Ah, pai, eu fico o dia inteiro aqui sozinho sem fazer nada, muito chato aqui, pai. Filho, filho, eu já tratei disso e hoje vai vir um amiguinho brincar com você, ok? Mas eu não tenho amigo, pai. Bom, você sabe que a gente é muito rico, né? Eu contratei um amiguinho bem legal, todo mundo ama ele. Ah, pai, mas que hora que ele chega? Ah, daqui a pouquinho é pra ele estar chegando, filho. Eu vou esperar ele. Ah, legal. Ninguém atende de onde por aí, aqui, ó. É meu amiguinho, pai. É meu amiguinho, pai. Mas que é, hein? Ah, que... Vai, 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 vai. Tchou, tchá, tchá, tchá. Nossa! Oi! Oi! Ah, eu tava ouvindo um funk. Nossa, como é seu nome? Meu nome é oizinho, eu sei oizinho. Ah, o meu é o oifinho, eu sou filho dele, mano. Nossa, que bicho feio, tá pega, vai embora. Não é assim, não. Ô, 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 garoto, garoto, eu te paguei e você vai brincar com meu filho agora. Vai brincar com ele. Ele não quer brincar comigo, pai. Tá, eu vou, tá, mas o seu pai é bem esquisito. Se bem que você também é muito normal, né, oizinho. Mas, ó, oizinho, ó, vem meu celular, tem um funk nervoso. Nossa, seu celular. Ó, oizinho, vem aqui, deixa eu falar com você uma coisa, rápido, ó. Tchau, vou bem. Ô, vocês não têm calor, não? Ó, eu te paguei e você não vai ficar falando que meu filho é estranho nem feio, ok? Eu te paguei. Bom, mas por que você é tão feio? Vai brincar com ele agora, ele é muito sozinho. Nossa, que celular legal, eu vou jogar ele fora. Ah, eu não gosto de celular, né. Tchau. Já sentei a bica nele, não, oizinho. Vamos pra cá, vamos entrar em casa. Não, eu preciso mostrar meus fãs aqui, ó. Ah, não, funk não, é mó chato. Ó, eu vou lá pegar pra vocês, ok? Eu vou lá pra pegar vocês. Ó, não sobe lá em cima, brinquem aí embaixo. Tá bom, pai, não vai subir, não. Tá, vamos subir lá em cima. Ah, já? Ah, eu não sei, o seu pai foi pra nós ir lá. Sabe o que eu sei que o meu pai tem? Hã? O meu pai, ele guarda um velho lá em cima. Sério? Vamos lá ver meu celular. Você quer ver o velho? Vamos lá, oizinho, pega ver esses corpos, vai ver esse velho. Oi, oi, oi. Ah, tem uns bichos. Não, 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 não. Esse daqui era o garçom aqui de casa. Ah, ele morreu? Ele morreu, meu. Mas meu pai deixou ele aí. Meu pai gostava muito dele. Ô,izinho, duvido se você coloca sua cabeça aqui dentro. Ah, eu coloco. Não, eu coloco, eu coloco. Ah, você nem cabe, você nem tem altura. Ah, minha cabeça é mó grande. Olha que porcaria. Minha cabeça não cabe, não. Ah, 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 ah. O que vocês estão fazendo aí, garoto e filho? Sai daí. Não, pai, eu vou mostrar o velho pra ele, pai. Não é pra mostrar nada. Sai daqui agora, agora. Deixa eu usar a minha. Eu vou usar a minha. Ô, seu sinistro, para de ser bravo. Deixa eu ver o velho. Você não me enganou pra mim. Ô,izinho, eu vou roubar a chave do meu pai. Devolvi isso agora. Não, não, não. Agora, devolvi isso agora. Ah, não, você tá achando o quê? Não, pai, não, não, não. Achar em mim aí não, pai. E aí, seu velho? Solta aí, Luizinho. Solta aí, Luizinho. Oi? Solta o velho, Luizinho. O que você tá falando de mim? Solta o velho, Luizinho. E solta. É, é, ele tá pedindo pra soltar o velho. O velho, o velho tá pedindo. Ô, pai, tu vai soltar o velho. Ele é mó legal. Brincadeira comigo. Vai, desce os dois agora. Ai, meu pai é muito irritado. Como que você gosta desse fio de... É, meu pai é muito chato. Ó, vem cá. Ó, eu vou explicar pra vocês quem que é aquele idoso ali. Ai, quem que é aquele idoso? Estão preparados? Quem? Você é estranho, garotinho. Você é estranho, garotinho. Você é louco. Você é louco. Por quê, garoto? Eu não sou estranho. Ah, eu sou estranho. Tem os dentes aí. Não, não. Meu pai é mó bonitão. Você vai me humilhar. Ah, é, é. Olha aí o tanto de pelo que você tem. Tá vendo, né, filho? Ah, pai. Mas ele é mó legal. Ele é meu único amigo, pai. É verdade. Ele foi caro. Bom, aquele velho ali de cima, ó. É de uma moça. Não mexa com ele, ok? Ah, pai. Mas por que você guarda o velho lá? Dá chave. Ah, não, pai. Eu ouvi alguém gritar em socorro. Aqui, ó. Seu celular com esses fãs. Ah, meus fãs. Agora o negócio vai ficar doido. Ah, bota um fãs que é um aí, uizinho. Vai. Aí, vai, vai, vai. Ó, aqui, ó. Aqui, ó. Pera, deixa eu escolher. Aí, vai, 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 vai. Ah, uizinho, isso é muito legal. Uizinho, isso é meu único amigo. Uizinho, você vai morar aqui, tá? Vou não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não morar assim aqui. Vai, uizinho. Ah, não. Seu pai é muito brabo. Se ele fosse menos brabo. Mas eu tenho uma ideia, uizinho. O meu pai, ele sofre uma maldição, sabia? Como assim? Isso eu entendi. Por que ele é um bicho que falha e você também? Ah, eu sou filho dele, né? Eu sou o fruto da maldição. Mas o meu pai tem uma sala secreta. Ai, meu Deus. Eu gosto dessas coisas de bigode. Como que a gente faz pra ir lá? Ai, aqui embaixo, então, tem uma flor lá. Que se nós roubamos, tipo, o meu pai tem que achar o amor verdadeiro dela. Até a flor brotar, nascer. É um bagulho sinistro. Aqui embaixo, eu já que... Ai. Nossa, uizinho. Você quebrou tudo, meu Deus. O céu, o céu, o céu, o céu. O marco, ele não veio. Eita, pega. Que barulheira é essa aqui embaixo? Ai, uizinho. Entra. O oufim, o que eu falei desse lugar? O que eu falei desse lugar? Eu vou mandar seu amiguinho embora. Não, 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 pai. Não, pai. Deixa a rosa aqui. Nossa, ele pegou a rosa. Devolve isso agora. Vamos brincar de bobinho com ele. Brincar de bobinho. Vai, pega, o oufim. Vou pegar... Ah, pai. Deixa nós brincar com a flor. Vocês estão achando o quê? Vai embora daqui agora. Deixa eu te gostar. É a aliança. Nossa. Não, não, não. É do meu amor verdadeiro. Devolve. Boa, uizinho. Boa, uizinho. Vamos sair fora. Vamos sair fora. Devolve, devolve agora. Vamos sair fora. Vamos ir a fora brincar agora. Uhul. Vocês estão causando caos na minha vida. Devolve agora. O alfinho devolve isso agora. Não, pai. É a flor, pai. Essa flor aqui nem é importante. Ela é mó feia. É importante. Sabe o que acontece? Olha o que acontece aqui, Daniel. Olha o que eu vou fazer aqui. Não, 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 não. Por favor, não faz isso. Você tacou? Você tacou? Não acredito. Ah, eu vou tacar a flor também. Olha lá a flor do meu pai. Ah, ele vai ter que ir lá agora. Vamos recantar o velho. Vamos recantar o velho. Vamos conversar com o velho. Vai que ele é legal. Vai, vai, vai. É aqui, Uijinho. Aqui, 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 ó. É, Uijinho, meu Deus do céu. Calma, seu pai está vindo. Ai, ai, ai. Corre, corre. Aí ele vai vir muito bravo. Ele vai vir muito bravo, Uijinho. Meu Deus do céu. Ferrou tudo. Vai, vai, vai. Pergunta pra ele o que ele está fazendo aí. Nossa senhora. Pera. Tomara que ele não tenha escaduca, né? Oi, velho. Ai. O que você está fazendo aqui? Ai, eu bati a cabeça. Eu não lembro. Eu só quero ir embora. Mas meu pai te coloca de... Oi, Uijinho. Vamos soltar ele, mano. Ai, eu acho que é legal. Olha só, já ele. Será que... Mas cadê a chave? Está com o meu pai. Ah, sai agora, ferrou. Já sei. Vamos sair do vídeo, né? Vamos, vamos. O meu pai... Olha, esse... O que é que é que é isso? Seu pai... Vamos me cascou, esconde. Seu pai não vai achar nós. Será que não? Acho que não. Olha lá. Está perdido. Não achou nós agora. Crianças. Ai, meu Deus. Meu pai está vindo. Meu pai está vindo. O Uijinho. Meu pai tem uns objetos que fala, sabia? Como assim? Ah, tem um relógio que fala durante a casa, sabia? O que é que é isso? Vem por aqui, ó. Pera aí. Eu acho que se nós quebrar essa parte aqui, ó. O velho vai sair. Aqui, o velho. O velho. Oi, velho. Nossa, o velho está... Nossa, mas esse velho é bonito, hein? Quero ser igual ele. Né? Mas eu acho que ele tem... Ele tem medo de fugir daqui, né? Será? Eu acho que sim. Ai, vamos voltar lá, Uijinho. É que meu pai está precisando do amor verdadeiro dele, meu. Mas eu entendi ainda por que seu pai é aqui. Que louca. Meu Deus. Tem alguém lá batendo na porta. Oi. Meu Deus. Abre essa porta. Ai, meu Deus do céu. O que é isso? Oi. Ai, é uma voz de mulher. Eu sou o izinho, o dono dessa casa. Não, o dono dessa casa sou meu pai. Oi, mãe. Tudo bem? Eu não ouvi meu pai. Que pai? Que pai? Que pai? Meu pai está aqui. Eu vi a carroça dele lá na frente. Ai. É, aqui é um velho. É um velho. É, não fiquem dele. Não, o velho é nosso. O velho é nosso. Ele é meu pai. Não, o velho é nosso. Falou. Que barulho era essa aí embaixo, criança? Vai, vai, vai. Sai, vai, vai. Meu pai está colando o izinho. Pega uma arma. Pega uma arma. Quem vai de ouro? Eu quero conversar com o adulto. Ah, nós. Ele é mó adulto. Ó, nós aqui. Ele tem quatro anos. Ele tem mó celular. Ai, tá. Eu vou chamar ele. Ô, pai. Pai. Eu já falei que eu estou tentando ver meu jogo. Ah, pai. Olha aqui embaixo, pai. Quem que fez esse buraco aqui? Foi o izinho. Foi a... Ô, meu Deus do céu. Quem que é ela? Ô, pai. Tem uma mulher aqui, pai. Eu quero ver o pai de volta. O velho é nosso. O pai de volta. O velho é nosso. Ele é meu pai. Não, o velho é nosso. Você precisa ver o meu pai. É, pai. Por que você pegou o velho? Ó, ó. O velho é deles. Eu dei pro meu filho. Ele que fez isso. É, o velho é meu e do izinho. Você deu o meu pai pro seu filho. É. Tem algum problema nisso? Você está no meu castelo. Tá aí. O pai é meu. Tá, vamos fazer uma coisa então, mulher. Então, quem vai de ouro? Ó, ó. Eu vou ter que usar isso mesmo. Quando já era. Ó, é o seguinte, moça. Eu vou ter uma arma pro alto. Nossa, o izinho perca o teu mão no alto do meu pai. Nós vamos conversar. Atira, izinho. Vai, vai, vai. Atira, izinho. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Atira, atira, atira nela. Para com isso daí, você tá louco? Você tá louco? Vai, 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 moça. Vai, 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 vai. Você quer... É, brincadeira. É de mentir essa arma. Pronto, agora fecha a cara dela. O izinho, vem cá, vem cá, vem cá. O que você acha que nós entregar o velho pra ela? A mesma porra tá... Eu preciso de um amor, eu preciso de um amor verdadeiro, eu preciso de um amor verdadeiro. E se for ela, rapaz, a gente entrega o velho? Faz assim, faz ela te amar, aponta essa arma pra ela, faz ela te amar. Não, não é assim. Já sei, a gente... É de mentira, é de mentira essa arma, a gente se preocupa. Não, a gente devolve o velho pra ela e ela me ama. Essa é a ideia. A gente faz ela te amar, rapaz. Já sei, tem uma ideia melhor, tem uma ideia melhor, tem uma ideia melhor. E se a gente for o seu sequestrador? A gente se obrigou a fazer isso e aí você vai resgatar o velho. Vizinho, a gente não vai sequestrar ninguém, ok? Ninguém, ninguém. Não, ele já tá sequestrado. Abra a porta. Muito boa ideia, muito boa ideia. Vamos lá então. Vai lá, vai lá, vai lá em cima. Vai, vai, me devolve a arma, me devolve a arma, me devolve a arma. Ó, 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 ó. Vai, 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 vai. Vai, vai, mão pro alto de pé. Vai, 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 velhão. Que que é isso? Vai, junto com a feira. Não, 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 desculpa, 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 desculpa. O quê? O quê? O quê que tá acontecendo? Vai, vai, pra dentro do castelo, vai. Dentro do castelo. Vai, 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 vai. Vai, vai, andando, andando. Deixa eu morrer e vem, vai. Andando. Calma. Ó, moça bonita, calma que eles são sequestradores. Calma, calma, fica calma. Vai, palinho, vai, andando, moça, vai. Vai, vai, sem reclamar. Esse castelo é o de Hobbit. Calma, obedece eles. Obedece eles, obedece eles. O que tá acontecendo aqui? Vai, cole aí, cole aí, cole. Ele é, mas o do mal sou eu. É, o vizinho que está na conta de tudo. É esse, velho, aqui que é seu pai? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Não chama ele de velho, é ele mesmo. Oi, pai. Peguei, peguei o sequestrador, peguei, peguei. Não, não, pai. Você está preso. Meu Deus do céu. Não. Você está acontecendo. Ele salvou seu pai. Você vai ficar aí agora. Eu estou preso do imóvel. Ah, meu Deus, eu vou morrer. Meu pai. Aí, ó, salvei seu pai, ele está livre. Mas, pai, vem cá, vem cá, pai, vem cá. Pai, para você sair desse feitiço, dessa maldição, você tem que beijar ela, pai. Ah, é, eu tenho que levar lá embaixo, né? É, pai, lá é mais bonito. Leva lá. Eu estou remoto. Eu tenho um tiro daqui. Vamos lá. Então, ó, aproveita, corre. Seu pai vem atrás, corre, corre. Vamos lá, o vizinho. Imóvel. Ai, ai, ai. Corre, 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 corre. Ô, pai, vem pedir desculpa pro vizinho, você deixou ele no chão, pai. Ai, meu pé. Corre, 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 corre. Vamos, vizinho, vamos, vizinho. Eu estou indo. Vamos, vizinho. Onde que eu... Onde que sai daqui? Segue, só me segue, só me segue. Os sequestradores são muito fortes. De novo, vai, vai. Vai, 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 vai. Vem, a gente precisa dar um beijo pra fugir aqui. Vem aqui, vem aqui. Um beijo? Vai, dá um beijo no meu pai logo. Vai, dá um beijo. Atirei todo mundo, vizinho. Vai. Nossa, vizinho. Tá todo mundo vivo, mano. Por que o feitiço não deu certo, mano? Cadê o vizinho, mano? O vizinho, vai. O que que tá acontecendo? O vizinho é o sequestradores mais sinistro, mano. Por que? Você morreu, vizinho. Como que você não morreu, Wolf? Sei lá, mano. Tô vivo ou aqui, mano? Não, esse ovo é o mais sinistro, mano. Tá vivo. Ah, mano. Eu não sei aonde que eu caí. Nossa, nem sabia disso, caraca. O cara é do infinito. Ah, por isso você morreu, Cipá, mano. Ah, não é isso. Mas, bom, galerinha. Esse daí foi o usar daí de a Bela e a Fera, mano. Ficou muito engraçado. O vizinho foi o sequestrador, mano. Nossa, é, mano. Porque é o seguinte, gente. Tinha que ter algum motivo, né? Pra Bela beijar a Fera. E o que que a gente fez isso? Tipo, como se eu e o Wolf fossem sequestrador. Pra Fera, tipo, conseguir um beijo da Bela, que era o amor dele. É, e pra ele sair da maldição. Mas é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. O canal de todo mundo tá aí na descrição. Dá uma passadinha lá aqui a nós. E deixa o like aí embaixo, beleza? Então é isso aí. Um beijo e...